Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. É, dá uma olhada nessa fileira aqui, ó, que coisa linda. Bom, faz um tempo que eu não vim aqui visitar o Fer e eu vim aqui dar uma atualizada na garagem dele. Fez muito sucesso o vídeo aqui no canal da garagem dele. E a gente vai fazer agora uma atualização, porque tem novidades. Não só aqui fora, como lá dentro, viu meu filho? O negócio aqui tá complexo. O bicho gosta dos quadrados antigos. É, e ó, hoje em dia tá difícil de achar uns quadradinhos com boa qualidade, viu meu filho? E aqui tá tendo, ó. Cê tá doido. Tem turbão, tem original, tem baixo. Ó, os caras já estão, já vendeu mais um? Ê, maravilha, hein? Dá uma olhada aqui. Cê tá doido. É a padrão, né? Mais uma vez nós chegamos pra ver a garagem e tá atualizada, né? Mais uma vez, ô, bastante coisa nova. Hein, boi? Não fui eu que pus o apelido dele de boi, tá, galera? Mas tem um outro, né? É. Unicórnio. Bom, tamo aqui, galera. Dá uma olhada nessa garagem. Agora tem umas novidades aqui que a gente vai falar pra vocês. Ó. Nossa, essa savia aqui também tá linda demais. Essa é muito brava, mano. É, essa é brava. Ela é brava. Depois nós vamos gravar. Então vai ter que gravar ela andando, né? Nós vamos fazer um vídeo dela andando. Vamos ver se eu consigo. Já se inscreve aí quem não é inscrito pra acompanhar o vídeo dela rodando. Porque diz que o Fernando ainda não deu conta de acelerar, não. Ainda não tive coragem. Tô me adaptando a ela. Não é simples, né, mano? Não, não é. Os caras acham que é só meter o pé, mas não é não. Isso que você tem é o turbão bravo. Tem 500 cavalos aqui. É, 500 cavalos. Mas essa aqui é diferenciada. Essa é feita pra andar. Bom, vamos entrar aqui? Bom, já teve vez que eu entrei aqui e sentei nos bancos recaro. Olha, tem outra saveira aqui, meu amigo. O complexo dos quadrados hoje é o quê? Achar os negócios bons, né? Tá difícil. Não só de preço que a gente tá falando. A gente tá falando de qualidade de carro. Já era difícil. Agora tá mais difícil. Como é que você tá fazendo? A gente já tinha comentado sobre a parte de procurar na internet, falar. Às vezes você conseguir comprar de senhorzinho, né? Que tá desfazendo do carro e tal. Mas hoje em dia como é que tá funcionando, Fer? Cara, a gente tem bastante indicação, né? Na página da gente, graças a Deus. Muita gente procurando a gente. É o padrão, né? Pra contar quem tem, vizinho que tem, alguma coisa. Mas a gente sai bastante também. Pelo menos uma vez na semana e anda aí uns 300, 400 km. E entra nas cidadezinhas e começa a procurar. Certo. Mas também não posso contar tudo, né? Senão daqui a pouco os caras estão indo nas fontes. Mas, meu, vou falar a real. É o seguinte. Eu sei que esse aqui era sonho seu. Eu sei que foi. Nesse começo eu sempre falei pra todo mundo. Um dia eu quero ter um GTI amarelo. E aí... O bichão tá aí. Tá aí. Bastante coisinha a gente vai fazendo, né? É. E tem, na verdade, assim... Não é só o valor do carro em si. Sendo um GTI de dock. Só o dock já vale muito, né? Esse aqui, no caso... O amarelo, ele só saiu em 93, né? E esse aqui é o 93, 93. Existe muito GTI. Acho que alguns saíram 92, 93 amarelo. Existe muito 91 pintado. 94. Entendi. E aí... Esse aqui saiu da fábrica amarelo. Saiu da fábrica amarelo. Tem a pesquisa dele amarelo saindo da fábrica. Aí, ó. Esse aqui já é aquele conhecido? Só que você deu uma atualizada nele também, né? Atualizamos as rodas, né? É. Colocamos as rodas. 17, 18, 18, que tá... Hoje o GTI tá tudo na casa de 100 ou tem variação? Como é que tá? Não, acima de 100, né? Tudo acima de 100. É, tem uma história aí que saiu na gringa um GTI amarelo, né? E, cara, depois desse vídeo o negócio parece que... Entendi. Deu uma... A galera deu uma surtada pra querer. Tem muita gente fora do Brasil ligando, pedindo. Quer comprar, quer levar pra fora. Parece que deu uma levantada ainda mais no carro. É, na verdade é assim, né? Vamos falar. Você vai procurar um carro desse aqui, de dock, originalzinho, pra você conseguir, você vai levar muito tempo, né? E quando você achar, dificilmente o cara que tem esse carro não vai saber quanto tá custando. É, que a internet hoje o cara faz uma pesquisa e ele sabe quanto vale. Então, meu amigo, não adianta chorar. Pode preparar que o Pix vai ser brabo. Faz ou não. Ou faz ou chora. Não, tem o que fazer. Não, ele vai chorar das duas formas. Ele faz chorando ou ele chora e fica sem. Não é isso? Mas é aquele... E a paratizinha aqui tem de tudo. Sonho, né, cara? Essa paratizinha também é uma 94, GL. Olha só, coisa linda. E completo ainda, capinturinho original, carrinho bem inteiro também. Top demais. E ali mais uma, olha, pratinha novinha. E a GL também. GL também. Acabou de fazer a linda. Meu, fico muito feliz, ô Fer, de ver as coisas caminhando. Um vez, né? Pô, vim aí e vê como é que... Já era legal, mas você vê evolução, né? Absurda, meu. Se quiser, a gente tem um projeto de um lugar novo, melhorar pra atender melhor. É, porque aqui tá complicado, meu amigo. É grande, porque tem embaixo lá inteiro, mas já não cabe carro faz tempo, né? Ah, faz tempo. Já tem carro em casa. Se não tiver lugar, pode deixar lá em casa, tá bom? Fica tranquilo. Você quer levar os turbãos? Não, eu levo o amarelinho, o vermelho, eu levo... Deixa que... Isso aqui é apoio dentro do quarto. É, ó, outra coisa, tá? Esses carros, nós estamos falando de preço, mas aqui, além do preço do carro, tem o que tem o carro. Rodas diferentes, suspensão, tem uma injeção, o que mais que esse carro tem? Esse aqui, quando eu comprei, o cara ia turbinar ele. Então, ele tá forjado, tá com bobina individual, tá com um radiador diferente. Esse aqui, eu ainda vou fazer o cofre dele e vou deixar original. Entendi. Vou tentar voltar ele o mais original possível. Mas do jeito que tá, ele tá um aspiradão, né? Entendi. Tá mais invocado. Já aqui, vocês vão ter que acompanhar depois aí no canal, porque vai ter vídeo dela acelerando, meu amigo. E é uma louça, viu? A lata da bicha é zera. Olha isso. Maravilhosa, hein? Ó. O Xana é braba. Bom, o cara que tá acostumado a acelerar 500 cavalos, tá falando que tá com medo de acelerar isso aqui. É que a preparação do carro inteiro, a cadeia inteira, né? É esse carro aqui, eu montei ela, todo mundo acompanhou aí. Montei a mecânica do zero, a gente tirou 500 cavalos dela, mas é um carro que tá com roda 17. É, a suspensão dela, né? De um carro, vamos dizer, um carro de passeio, né? Feita suspensão fixa, não é nada travada. Apesar dela ter blocante, câmbio forjado, toda forjada. É uma pegada diferente dessa aqui, que é feita pra andar na arrancada. Com pneu diferente, tudo diferente. Preparada pra isso. É. Top demais. E aí, vamos ver se eu vou assustar. Você acha que tá tranquilo? Preciso me... O piloto é tranquilo. Vamos ver. Tá aí, galera. Ó, um pouquinho do que vocês vão acompanhar no canal em breve, tá aqui fora, tá? Um pouquinho do que vocês vão acompanhar no canal em breve. Sempre eu gosto de tá mostrando os carrinhos do Fer, porque ele faz porque gosta, né? E é bonito de ver. Ó, o cara batalhador tá aí, ó. Se você precisar de um quadradinho, fala com ele. Padrão é... É num padrão, né, velho? Num padrão, graças a Deus. Vai tomando. Vendendo muito carrinho. E é só chegar no Instagram e pesquisar, né? Obrigado mais uma vez. Pô, mano, tamo junto. E na próxima vez eu vou filmar em outro lugar, é isso? Se Deus quiser. Rapaz, o bicho tá bravo de verdade. E aí, comenta aí, ó. Na hora de acabar o vídeo agora. Qual carro vocês estão mais ansiosos em ver em detalhes aqui dessa garagem aqui? Porque eu fiquei até indeciso, viu? Tá muito fuso. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.